Fala galera, Matheus aqui pra mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo eu vou estar fazendo um tutorial sobre a caçadora de natureza. Espero que vocês gostem do vídeo. Pra dar introdução ao vídeo, eu vou começar explicando pra vocês a distribuição de talentos que eu utilizo e a que eu recomendo pra vocês utilizarem. Abrindo aqui a erva de talentos, que vindo em natureza, nós nos deparamos aqui com o primeiro talento. Quiver Virulento. Ele basicamente faz com que todos os tiros de natureza que você acerte em algum alvo tenham 35% de chance de envenená-los. Além do veneno da sua skill base, se sua skill tiver algum tipo de veneno. Ele vai ter um veneno do talento, que serão esses 200% que ele irá dar. Porém, esse 200% de dano é com base no seu poder de natureza. E não o poder do seu skill. Então não importa o dano base do seu skill. Somente o escalonamento dela com o poder de habilidade. Como eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, o tiro de veneno, ele tem 40,8 mil de dano base. Porém, ele tá escalando ali 31.700 com o meu poder de natureza. Então, esses 200% serão em relação a esse dano pelo poder de natureza, e não o dano base. Quando você upa 5 pontos de talento na skill, você ganha aqui toxinas paralisantes. Seu skill de natureza, que causam dano, também retardam a velocidade de movimento dos seus alvos. Segundo talento, tranquilidade. A tranquilidade funciona da seguinte forma. A cada skill de natureza que você utiliza, você ganha 5% do poder de habilidade. E quando você atinge os 10 pontos de talento, nesse talento, você ganha o presente da adriade. Que é basicamente o talento básico de cura do caçador. Quando você utiliza ele, você recupera vida. E além de você ganhar uma recuperação de vida, você também ganha a recuperação de mana. O que ajuda muito, não quando você tá a um combate a longo prazo. Mas sim quando você tem um combate a curto prazo. Ele ajuda demais. Porque você pode ir gerando sua mana e sua vida. E ele é muito bom. E além disso, como eu disse pra vocês. A cada talento de natureza que você utilizar. Você vai ganhar um stack disso aqui. Que é a tranquilidade. Você vai ganhando a cada... Você pode ver que eu vou usando a skill. E eu vou ganhando mais um stack a cada vez que eu uso. Com o máximo de 3 stacks. Que aumenta o meu poder de natureza. Como antes vocês podiam ver que tava 31 mil, se não me engano. Agora tá 32 mil. Ele vai aumentando. Partindo pro próximo talento. Um com o selvagem. O ideal da tradução seria um com a natureza. Basicamente faz com que todos os seus proezas de natureza. Seus skills de natureza. Podem te conceder um escudo protetor de 200%. De acordo também com o seu poder de natureza. Como eu já tinha explicado pra vocês. Basicamente isso. A cada skill que você usa. Você tem 20% de chance de ativar um escudo que vai te proteger. Botânico experiente. Seus danos causados pela natureza ao longo do tempo causam 25% de dano bônus. E causam 100% de dano mais rápido. Isso quer dizer que se nessa skill aqui. Ele vai envenenar o alvo por 6 segundos. E vai dar esse dano aqui por 6 segundos. Com esse talento ativo. Você vai cortar esse tempo pela metade. Ao invés de serem esses 6 segundos. Serão 3 segundos. Que será aplicado todo o dano do veneno. E com 25% a mais de dano. Venenos voláteis. Que pra mim. É o melhor talento de natureza de longe. Basicamente ele faz com que. Toda vez que você envenene algum alvo. A cada tique desse veneno. A cada tique do veneno. Você ganha 1% de brutalidade. Que é o seu dano crítico. Quanto maior a sua brutalidade. Maior o dano dos críticos que você dará. Então. Ele ajuda muito, muito, muito mesmo. Pra você. Dar críticos muito altos. Dar uma quantidade absurda de dano com o caçador. Além disso. Quando você chega a 50 stacks dessa brutalidade. Ele reseta. Mas não só reseta voltando pro 1. Mas como também. Ao resetar. Ele vai dar uma explosão de dano em área. Baseada no seu poder de veneno. Aguilord. Ou Lorde da Praga. Basicamente. Ele faz com que o tiro nocivo. Que é um dos tiros aqui. Do caçador de natureza. Vai se espalhar agora. Pra alvos próximos. Pra 5 alvos próximos. Isso quer dizer que. Ao invés de ser. Agora uma skill. De alvo único. Ela vai precisar ser uma skill em área. O que ajuda muito. Você. Em raids. E dungeons. No dano em área. Quando tem muitos mobs em volta. Afinidade com a natureza. Basicamente faz com que. A cada nível que você. Up desse talento. Você vai ganhar 1% de poder. Com a natureza. Que escala pra todas as suas skills. Pro dano a todas as suas skills. E pra todos esses efeitos anteriores. Que eu falei pra vocês. A skill final. Faz com que basicamente. A flecha da floresta. Agora tem 75% de chance. De causar. Dano. Como se tivesse sido atirada. Do véu da natureza. O véu da natureza. É uma skill de natureza. Obviamente. Que faz com que você fique. Não invisível. Mas camuflado. Com os terrenos. Eu não utilizo ele. Porque ele só pode ser utilizado. Fora de combate. Porém quando você. Usa esse véu. E utiliza essa skill aqui. Que é o tiro nocivo. Perdão. É a seta da floresta. Você. Dá. Um dano aumentado. Você dá. Como se fosse um dano crítico. Mas se eu não me engano. É de 180%. Você dá um dano maior. Porém. Quando você. Não tem. Essa skill. Você não tem. O véu da natureza. Você não pode ativar. Esse dano. Então. Basicamente. Esse talento faz com que. Você tenha essa possibilidade. De ativar esse dano. Maior. Mesmo que você não esteja. No véu da natureza. Você tem 75% de chance. Disso acontecer. Mesmo sem o véu da natureza. Partindo agora. Para que venha. Uma coisa que é muito pessoal. Cada pessoa. Pode gostar de utilizar. De uma forma diferente. Que são. Os talentos de sobrevivência. Eu gosto de utilizar. Dessa forma. As cabeças farpadas. Basicamente. Ela faz com que. Todos os seus tiros. De alvo único. Tenham um aumento. De 20% de dano. E esse dano. Não é como. Na selvageria. Que eu expliquei. No vídeo passado. Que ele pega. O seu atual. E converte. Com base. No seu atual. Esse aqui. É um dano. Base. Ele tem 20% a mais. De dano base. Todas os skills. De dano único. Então. Ela dá. Muito dano. Além disso. Depois de você upar. As 20 pontos de talento. Você ainda ganha. A skill estável. Que basicamente. Você vai dar masters. No caso. Poderes de habilidade. Seja de natureza. De assassino. Seja de. Fúria. Relâmpago. Fogo. Gelo. Para todo mundo. Que tiver a sua volta. Ou seja. Além de ajudar você. Também vai ajudar o seu grupo. Então é algo muito interessante. Muito válido de você usar. Tremor sem fim. Basicamente. Ele faz com que. Todos os seus ataques regulares. Tenham. Uma chance de 5% de reduzir. A recarga restante. De um talento aleatório. Em 3 segundos. Isso quer dizer o que? Toda vez que você utilizar. Qualquer tiro aqui do caçador. Qualquer skill. Ela vai ter. Esse 5% de chance de ativar. E. Ter um cooldown. De 3 segundos diminuído. Em algumas skills. Vamos supor que. Aqui. O tiro de veneno. Ele tem 3.7 segundos. Se eu utilizar ele. E se por acaso. Eu utilizar aqui. O picaro da víbora. E. Procar. Esse tremor sem fim. Esse aqui vai. Regenerar instantaneamente. Eu vou poder usar o tiro de veneno. De novo. Sem cooldown. Basicamente. A cada nível que você upa aqui. Um total de 35. É 1% de chance que você vai ganhar. Mas. Eu não recomendo. Porque. Mesmo upado até o máximo. Ele. Eu sinto que ele não faz tanta diferença. Mas aí entra um porém. Que se você não quiser gastar tanta mana. Apesar do custo de mana. Do caçador de natureza. Não ser muito alto. Ele é muito válido. Porque. Quando você upa os 35 pontos de talento. Você ganha essa ativação aqui. Que quando você ativa. Sua faca de caça. Seja de natureza. Ou de atirador. Se você for um caçador de atirador. Você vai regenerar. 100% da sua mana. E vida. O que ajuda muito. Muito mesmo. Quando você está morrendo. Ou quando você está sem mana. Ele genera completamente. Toda a sua vida. E mana. Então ele faz você ter uma durabilidade. Em combate maior. Porém. Se você tem mais artifícios. Como. Potes de mana. Ou potes de vida. E quer maximizar o seu dano. Eu recomendo. Esse aqui que eu utilizo. Para você. Claro. Que. Utilizando os 125 pontos de talento. Como eu já disse. No tutorial do feiticeiro. Quando você tem os 5. Relacionamentos completados. Você tem mais 25 pontos de talento. E você pode distribuir. Esses aqui no meio. Quando você não tem. Quando você é um nível 95. Sem nenhum renascimento. Você basicamente. Só pode utilizar. Toda essa aba de natureza. Que ainda assim. É muito forte. Porque o caçador de natureza. Ele dá muito dano. Ele é. Ele é muito versátil. Ele. Ele tem. Um. Ele é. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito. Como a minha favorita. Que eu vou mostrar para vocês. Que é. O veneno da serpente. Vocês podem ver. Que o custo de mana dela. É um pouco alto. E o cooldown. É maior ainda. Porém. Ela vale muito. Quando se trata de. Dano em área. Ela dá um dano muito alto. Como vocês podem ver. Cerca de 90 mil. Em cada alvo. Sendo que. Isso aqui não conta. Como se fosse crítico. Então. Se por exemplo. Você ativar o força brutal. E vir em um grupo de mobs. Aqui tem um mob sozinho. Mas eu vou ativar nele mesmo. E utilizar ela. Ela vai dar um dano. Muito alto. Com o tempo. Ela vai dar cerca de. Um milhão de dano. Só com essa skill ativada. E você maximizando. Sua força brutal. Utilizando ela. Junto com o veneno da serpente. E o tiro nocivo. Você pode dar. Uma quantidade imensa. De dano em área. Agora mostrando para vocês. Um pouco das skills. Começando. Pelo tiro de veneno. Que ele dá 40,8 mil de dano. E o dano adicional. Baseado no seu poder de habilidade. De natureza. Além do veneno. Do talento. Se pegar os 35% de chance. Ela basicamente. Só solta um tiro. E envenena o alvo. E vai dando dano. Com o tempo. Tem. O tiro nocivo. Que é o que espalha. Porém. Como não tem mobs aqui em área. Ele só vai em um mesmo. E. Tem aqui também. O. Picada de víbora. Que ele basicamente. Ele dá um dano. Considerável. Ao contato. E ele continua dando muito mais dano depois. Ele dá um dano subsequente muito alto. Então. É uma coisa muito boa para o DPS. Tem aqui. A seta da floresta. Foi como que eu falei para vocês. Que mesmo sem o véu. Da natureza. Você tem a chance de dar um dano muito alto. Você pode ver que. Além do dano base. Ele de 16 mil. Ele procurou 50 mil. Porque procurou. Aquela passiva. Sem o véu da natureza. Como eu tinha dito para vocês. E. Eu uso o tiro de concussão. Que é um tiro. De atirador. Não é um tiro de natureza. Mas. Como eu posso explicar isso para vocês. É bem simples. Porque. O concedor de natureza. Ele. Além dessas todas as skills. Que eu utilizo aqui. De natureza. Ele só tem. O véu da natureza. Que é a skill de camuflagem. Como eu disse para vocês. Em combate. Ela não serve de muita coisa. Então. Eu prefiro por optar. Por uma skill em área. Que é o tiro de concussão. Perdão. Que faz com que. Todos os alvos. Na área que ela ative. Sejam os termos stunados. E dá um dano. Até que considerável. Vou utilizar aqui para vocês verem. Vocês podem ver. Que o alvo fica atordoado. E ela dá um dano considerável. Mesmo. Sem eu ter muito poder de habilidade. De atirador. Seguindo aqui agora. Para a preparação. Que é a skill que você. Adquire no seu colar. Do caçador. Ele faz com que. Você ganhe um escudo. Instantaneamente. Quando você utiliza. Vocês podem ver aqui. Que eu vou ganhar um escudinho. 19 mil. E além disso. Faz com que. Os seus três primeiros tiros. De alvo único. Depois que você ative. Eles vão dar 25% a mais. De dano. Aqui tem a habilidade dos trinkets. Táticas mortais. E força brutal. Que é o que eu recomendo. Para você utilizar. Em todas as classes. Mesmo que sejam de suporte. E. Por fim. A fúria da alcatéia. Que não é uma skill. Que é utilizável. Como um tiro. Ele é um autobuff. Para o seu caçador. Ele faz com que. Sua pressa seja aumentada. Como eu disse para vocês. A pressa ajuda. Para você jogar as skills. Mais rápido. Aumentar o tempo. De difundição dela. Você vai jogar as skills. Muito mais rápido. Com mais versatilidade. E. Aumenta sua clareza. A clareza. Basicamente. É o status. Que dá. Para você. Ter um custo de mana menor. Quando você ativa a clareza. Vocês podem ver. Como eu vou ativar. De 183. Foi para 122. O custo da skill. E de todas as skills. São diminuídas. E você ganha brutalidade. E poder mágico de natureza. No caso. O poder da natureza. E a brutalidade. É. O seu dano crítico. Ainda tem aqui. O presente da drid. Que eu já tinha mostrado. Para vocês anteriormente. Que é basicamente. A skill de cura. Aqui do caçador. Você pode utilizá-la várias vezes. Até para destacar a tranquilidade. Você vai utilizando muitas vezes. E por fim. Você. Eu. Estou utilizando aqui. O parafuso. Meu Deus. Olha essa tradução. Mas que é a habilidade da faca. Ela é a habilidade de atirador. E eu não estou usando ela. Porque. Faz parte da minha build. E sim. Porque ainda não consegui dropar. Uma faca que tenha. A da natureza. Ou. A faca da natureza. Então. Eu ainda estou utilizando. A de atirador. Eu cheguei no nível 95. Há pouco tempo. Aqui na minha caçadora. Mas eu já posso considerar. Que ela é uma dos top 3. Mais fortes do servidor. Mesmo com. Alguns detalhes ainda. Para acertar na build. No próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Como você pode distribuir. Seus talentos básicos. Seu. Perdão. Talentos básicos não. Seus stats básicos. E stats épicos. Que são conhecidos aqui como. As habilidades básicas. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Classificação de ataque. Classificação de defesa. Seus stats básicos. E também. Seus stats épicos. Também conhecidos como. Habilidades de glifo. Eu vou estar mostrando tudo para vocês. No próximo vídeo. Explicando como você pode montar uma build. Que se encaixe no seu tipo de jogabilidade. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. E até a próxima.